Foi dado um estrado em direcção e será professor de orquestras em West Texas, na Universidade dos Estados Unidos. Por isso, os nossos parabéns ao Francisco Maia, que foi o seu professor. Muito boa tarde. O Francisco frequentou o nosso estágio de direcção de Venteras, nosso estágio de orquestra de Venteras, na defesa de direcção. Por isso, queremos convidá-lo a dirigir a próxima peça, Sobash Ané, de Samuel Razo, direcção do nosso músico Francisco Maia. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.